Gente, vou compartilhar uma dica aqui com vocês. Essa lupa serve pra você buscar o nome do produto ou qualquer item que você queira dentro da atividade de consultoria. Se você digita 3X1 e dá um pesquisar, vai puxar aqui todas as amostras disponíveis que tem na Natura. Aquelas com três unidades que vem grudadinha uma na outra, de um MLK. O investimento é de dois reais. Então, aqui você consegue ver, tem o U de pimenta, feminino e masculino, tem o essencial clássico, tem o exclusivo. Então, todas as amostras que tiver disponível, ó, humor, beijo de humor, mamãe e bebê, aí vai aparecer aqui, tá? Una infinito. Ou então, você pode usar por amostras e dar um pesquisar também, tá? Então, vai puxar também aqui todas as amostras que tiver disponível ou direto pelo nome, sempre abreviado, tá? Se você digitar Demo, é de Demonstrador. Então, vai puxar o Demo, é aquele mais gordinho de 4ML, aquele frasquinho mais compridinho, mais gordinho, sabe? Que é pra você ter e mostrar pro seu cliente. Então, é o Demo de 4ML, tá? Então, ele custa aí 1,80 se for colônia e 2,10 se for na linha Del Parfum. Então, você pode também aí pesquisar. As amostras disponíveis são essas com essas três referências.